Amém. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua graça em nossas vidas, como nossos corações se deleitam, Senhor Pai. Ah, Deus, em tua presença, na tua palavra. Nós sabemos, Senhor Deus, que nenhuma dessas coisas, Senhor Deus, ou Pai, são simplesmente uma disciplina para os teus filhos. É o deleite do coração e, ao mesmo tempo, Senhor Deus, é tratar a ti como, Senhor Deus, a glória, a dignidade que tu tens. Nós, Senhor Pai, somos totalmente satisfeitos, Senhor Deus, em nos inclinarmos para beber de ti. E tu flui sem fim, alegria, paz, gozo, deleite. Mas, Senhor Deus, tu nos enches de todas essas coisas, mas tu não perdes nada. Tu, ao dar, Senhor Pai, todas essas coisas a todos os teus filhos, a todos os eleitos, ou Deus, não diminui em ti, Senhor Pai, a riqueza que tu dá a nós, Senhor Deus. Um pai pode pegar uma grande fortuna, dividir em várias partes e dar para todos os seus filhos. Então, o próprio pai ficará com menos e os filhos só com uma porção, mas não é assim contigo. Tu nos dá, Senhor Pai, abundantemente de todas as tuas riquezas e tu não fica menos rico. Porque, Senhor Pai, tu é uma fonte infinita de todas essas coisas. E nós, Senhor Pai, sabemos que todos aqueles que tu chamar, Senhor Deus, experimentarão, Senhor Pai, essas riquezas que a Bíblia diz serem insondáveis. Nunca vamos conseguir chegar ao fundo, Senhor Pai, do oceano da tua paz, ao fundo do oceano da tua alegria, ao fundo do oceano do teu deleite. Não há fundos, não há limites. Oh, Deus, tudo, Senhor Pai, cada aspecto, Senhor Deus, dessas riquezas são infinitas. Toda a eternidade, Senhor Pai, não esgotarão. Todas essas belezas sem fim. Oh, Deus, isso é maravilhoso. Nos enche, Senhor Pai, de alegria e também de um santo temor. Nós sabemos que toda a eternidade também não, Senhor Pai, satisfará a tua ira infinita contra o pecado. Que nós possamos, Senhor Pai, com, então, um santo temor e uma alegria imensa, chegarmos a ti, a tua palavra, sabendo, Senhor Pai, que agora sempre estamos no santo dos santos, diante da tua face, por causa do propiciatório, da propiciação da cruz perfeita, perfeita, nós podemos ter esse acesso a ti, com gozo, alegria e um santo temor. Em nossos corações, meras criaturas, que seremos para sempre, diante do grande alçou que tu és. Que nós possamos assim ouvir tua voz, em nome de Jesus. Amém. Em João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus diz assim, Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria e a tenham perfeitamente. Outra versão, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. E ele já tinha dito nessa mesma noite, quando ele estava pregando, antes de orar, para que os apóstolos experimentassem a plenitude, a perfeita alegria dele mesmo. Não é eles terem uma grande alegria, mas eles experimentarem a alegria de Cristo. Em João 15, 11, ele disse, tenho-lhes dito essas palavras, ele pregou aquele sermão, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Cada vez mais, a gente parece, às vezes, no meio cristão, estar em Babel. A gente sabe o que aconteceu em Babel. Em Babel, Deus confundiu a linguagem das pessoas. As pessoas falavam algo, outras pessoas não entendiam, pegavam outra coisa, e não havia uma comunicação, não havia um idioma comum. E o que acontecia? Então, aquela toita, eu tenho que parar, porque eles não tinham mais como se comunicar. Se nós absorvermos a linguagem do mundo, nós perdemos a linguagem da palavra de Deus, queridos, nós perdemos a linguagem que é a única linguagem que pode realmente edificar nossos corações. Há muitos cristãos que estão em Babel, assim, não é? Porque, normalmente, a gente respira, de tal maneira, uma sociedade mergulhada no humanismo secular, que as pessoas, elas sempre, quando ouvem essas coisas, assim, tipo o que a gente leu agora, elas não podem mais entender, não é? Jesus disse, para que a minha alegria esteja neles, e a alegria deles seja completa. Eu estou falando essas palavras para que a minha alegria esteja em vós, e ela seja plena. Você vai ver de novo e de novo esse ser o tema da palavra de Deus. Jonathan Edwards escreveu um livro inteiro baseado em afetos santos, afeições santas. baseado em Pedro, que diz que aquelas pessoas que estavam sofrendo muito externamente em seus corpos, emocionalmente, por causa da violência do mundo, do governo, por causa da perda dos bens, por causa da perda da vida, por causa de torturas. Então, elas estavam sofrendo muito, mas ele diz, vocês nunca viram Jesus, no entanto, o amais. Vocês o amam. E, embora não vendo agora, vocês se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Esse versículo fez Jonathan Edwards escrever uma das obras mais importantes da história da igreja. Só esse verso, que são as afeições santas. O que são afeições santas? Quando a gente fala sobre a alegria que Jesus está dizendo aqui, a minha paz, a minha alegria eu dou a vocês. Nós estamos falando de alegrias espirituais. O que quer dizer isso? Alegrias espirituais não quer dizer que é o contrário, simplesmente, da alegria que vem de outras coisas. Quando a gente fala de coisas espirituais na Bíblia, nós estamos falando de coisas que o Espírito Santo produz. Todas essas... Essa riqueza que nós recebemos em Cristo é produzida em nós pelo Espírito Santo. Deus é o poder infinito. É totalmente sobrenatural. Afeições não são coisas que estão enclausuradas em corpos. Enquanto quando não há corpos, não há afeições. Os demônios, eles têm afeições. Eles têm ódio, amargura, raiva. E, no entanto, eles não têm cérebro como nós e órgãos e corpo físico como nós. Mas você vê, eles estão cheios de afeições. E, na verdade, você vê Jesus falando aquela glória, aquela alegria, aquele gozo que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele não tinha mundo. Deus é o Deus eterno. Deus não tem corpo. Deus não tem nada físico. Mas você vê, ele tem alegria, gozo, paz, deleite. Isso não tem nada a ver com os nossos corpos. Quando nós estamos falando de alegria, de paz, de gozo, de deleite, nós estamos falando de algo que é totalmente espiritual. E não é espiritual só porque não flui de nada que é físico em nós. É porque ela é produzida pelo Espírito Santo. Então, Jonathan Jesus dizia que a alegria é o combustível da vida cristã. Nós sabemos que sem combustível nada anda. Você pode ter um carro maravilhoso, mas sem combustível não vai. O Espírito Santo é o Espírito Santo é a vida em nós. O que nós ganhamos é um novo coração, uma nova mente. É como se nós, que tínhamos um coração incapacitado, preso à escuridão do pecado, e tivéssemos agora o coração que nós devíamos ter e a mente que devíamos ter. Mas o que faz isso funcionar, como se você tiver um aparelho que é novo, é perfeito, mas vai ter que ligar ela na energia. O que faz tudo funcionar é o Espírito Santo. Ele criou e ele é que faz todas essas coisas funcionarem. E a alegria é o combustível da vida cristã. Então, ele dizia que a diferença entre uma vida cristã e uma suposta vida cristã sem alegria seria a diferença entre um barco sendo conduzido por um remador cansado ou por uma vida que é uma vela com o vento que impulsiona. Então, ele dizia, olha, se você é um remador, mesmo no dia calmo, mesmo quando o dia for calmo, as coisas de Deus, a vida para Deus vai ser um sacrifício. Você fica um remador, mesmo quando o dia está lindo, não tem vento, não tem nada, ele fica remando, fica cansado, fica exausto. Ele dizia, sim, os ventos, sem o vento da alegria que o Espírito Santo produz em nós, em dias calmos, você ficaria exausto em viver a vida cristã. Mas vai ser doloroso, vai ser desgastante, como você vê um remador remando, mesmo num lago calmo. Em dias que as ondas, as circunstâncias estiverem contra nós, nós vamos ser jogados para todos os lados, porque aí o remador não consegue lutar contra vento, chuva, tempestade. Ou seja, o remador, mesmo no dia comum, fica exausto. No dia de ventania, de lutar, aí não tem nada. Então, para Jonathan Aéz, a alegria não é um complemento para a vida cristã, que parece ser para muitos crentes. Como eu disse, parece às vezes que a gente está em Babel, e que o que Jesus está dizendo é muito difícil de ser compreendido, para que a minha alegria esteja em vós. Ou então, como a gente viu hoje, para que eu dou a vocês minha paz. No mundo aflições, eu dou a paz. Não está falando sobre coisas físicas, nem coisas que simplesmente são produzidas além do nosso físico, mas coisas que o Espírito Santo produz em nós. Então, certamente, uma leitura seletiva do Novo Testamento pode levar alguém a pensar que o que realmente importa na vida cristã é uma inclinação determinada à vontade de Deus. Alguém pode perguntar, não é a confissão do cristão, por exemplo, como está em Lucas 17, 10, eu sou um servo indigno, eu apenas cumpri o meu dever. E dizer, a alegria é considerável agradável, mas é um bônus, é um bônus. Afinal, é apenas uma entre muitas manifestações do fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, e assim por diante, como está em Galatas 5, 22. Então, o caminho a seguir na vida cristã pode parecer simplesmente algo que não gratifica os desejos da carne, mas crucificar esses desejos, como está em Galatas 5, 17, 24. E o cristão é nada mais do que um soldado. Você vê, a Bíblia usa várias metáforas, mas se você se perde numa, você perde, porque usa várias exatamente para você não fazer isso. Para muitas pessoas, então, o cristão é simplesmente um soldado ali no dia D, desembarcando nas praias da Normandia. Então, ele é um soldado lutando em todo o seu caminho, com as mandíbulas travadas, através desse mundo caído. Como Lucas 14, 31, Romano 7, 23, 1 Pedro 2, 1, falam, e como Paulo fala tantas vezes para nós sermos soldados, e, então, por que parar e perguntar se nós estamos, se a alegria de Deus está em nós? Nós precisamos é manter a cabeça baixa, os olhos fixos no objetivo, e não nos preocupar se estamos, entre aspas, sorrindo ou não. Era como se você dissesse assim, que importa se o soldado, no dia que ele está desembarcando na Normandia, com um tiro passando por cima da sua cabeça, se jogando no chão, o que importa se ele está satisfeito ou não. O importante é ele saber que ele tem que continuar indo para frente, que ele tem que continuar atacando as trincheiras protegidas alemães, e ir para frente. Se a alegria está necessariamente conectada a sorrisos, é por isso que eu falei, entre aspas, é uma questão, enfim, de pouca importância. Mas na Bíblia, e Jonathan Edwards captura isso muito bem, nada poderia estar mais longe da verdade do que a noção de que a alegria é um crédito extra na vida cristã. Você vê Jesus no seu último sermão disse, para que a minha alegria esteja em vós, a alegria de vocês seja completa. Aí quando ele vai orar, ele diz, pai, para que a minha alegria esteja neles. Ele viu que a alegria, a alegria de Jonathan Edwards não era uma adição opcional à piedade. Você pode ter um carro básico e faz tudo para você, mas tem os opcionais. Não, não, nem a Bíblia, e pregando nela, Jonathan Edwards via isso como opcional. A alegria é central, a alegria não é periférico, a alegria é o combustível. Era como se alguém dissesse, combustível não é central no carro, combustível não é fundamental, como não? Para que mais vai servir o carro quando ele não tem combustível? Para onde ele nos leva? O que ele faz? A alegria é o combustível da vida cristã e não um bônus. Então, o que é esta alegria? Nós, se não temos o vocabulário de Deus, nós ficamos, igual eu estava dizendo no início, meio que em Babel, a gente fala sobre a paz que o Espírito Santo produz e a pessoa começa a falar em biologia. A gente começa a falar sobre as coisas que Deus faz e as pessoas começam a falar a respeito das coisas que acontecem em nossos corpos. A gente fala sobre as coisas que o Espírito Santo produz e a pessoa me pega algo lá, de alguém que não tem nenhuma noção do Espírito Santo e usa aquilo como argumento. Então, o próprio Jonathan Adams faz uma contribuição final, definida e única para o entendimento da alegria na igreja. Quando a gente imagina a alegria pela primeira vez, nós podemos pensar simplesmente em gritos altos de louvor e exclamações exuberantes, demonstrações expressivas. Enfim, quando a gente fala de alegria, as pessoas normalmente estão pensando aquilo que alguém faz quando acaba de ganhar na loteria ou descobrir que tem uma herança que um tio distante que ele nunca viu deixou para ele, o cara grita, pula, se alegra, não é? Mas a teologia bíblica e a teologia bíblica de Jonathan Adams segue uma direção diferente. Ele fala da doçura tranquila, da verdadeira alegria, a calma requintada, da satisfação que o Espírito Santo produz e o que ele e outros do seu tempo às vezes chamavam de complacência, usavam essa palavra. É do descanso satisfeito. Sabe? É do descanso que se deleita em Deus. É do descanso satisfeito em Deus, do descanso satisfeito na beleza de Deus, do descanso satisfeito no amor de Deus, no descanso satisfeito na onipotência de Deus, do descanso satisfeito na soberania de Deus, do descanso satisfeito na sabedoria de Deus, no descanso satisfeito. Você vê o que é de verdade. Então Jonathan Adams nos ensina a felicidade não dramática, sabe? Sempre como um vulcão explodindo, mas a alegria autêntica, ela não é todo o tempo ostensiva, mas sempre é um descanso em alguma beleza de Deus, na sabedoria de Deus, quando todas as coisas parecem confusas, no poder de Deus, na paz de Deus que é sede a todo entendimento, e não chama a alegria, a alegria que Jesus está dizendo, a alegria que Pedro falou para aquelas pessoas, não é simplesmente uma alegria que quer chamar a atenção para si mesmo, porque ela não precisa. A alegria que precisa chamar a atenção para a alegria em si mesmo, é porque ela ainda está precisando de mais alegria, que ela acha que a atenção das pessoas vai dar a ela. Mas essa alegria não precisa, porque ela tem tudo o que precisa em Deus. Essa alegria é um descanso satisfeito em cada uma daquelas belezas de Deus. Então embora saibamos tacitamente o que é alegria, é óbvio que nunca é fácil definir. João Tess resiste a definições assim, prosaicas de alegria, ele prefere descrever o estado geral em que o filho de Deus tem a sua vela sempre cheia de deleite em cada um desses aspectos de Deus, em cada uma das situações que a vida apresenta e ela está lá presente, impulsionando ele para frente. Então ele prefere várias metáforas e analogias do que simplesmente uma frase assim. Ele queria que seus ouvintes e leitores sentissem a realidade dessa alegria que o Espírito produz. Então antes de passar para algumas metáforas que ele usa, a gente tem que responder de onde essa alegria vem, que é o que eu estava dizendo. Não adianta a gente conversar, falar com pessoas que acham que a alegria vem de outra coisa que não é do Espírito Santo. Quando as pessoas começam a falar sobre o mundo, sobre a mente delas, sobre como é que é, como é que a vida delas foi no passado, como é que o mundo é hoje, como é que o físico é, como é que a química, ela não está entendendo. Tu está falando uma coisa e parece que você está em Babel. A pessoa está falando sobre outro assunto. Não estamos falando a mesma língua. da onde essa alegria flui. Jonathan, é absolutamente claro que não há verdadeira alegria que não venha do Deus trino. Nós não estamos falando de alegria que vem de outro lugar. Portanto, não adianta as pessoas falarem sobre outros lugares para dizer como essa alegria não flui. A não ser que essas pessoas apontassem, ou alguém apontassem, algo superior à trindade. Nós estamos falando de uma alegria que o Pai intentou em nossos corações, que o Filho comprou e que o Espírito Santo está produzindo. É disso que nós estamos falando. Estamos falando sobre... É por isso que nós não estamos preocupados, como pegamos o Evangelho, qual é o temperamento de alguém? Qual é a história de alguém? Qual é a história de um, qual é a história de outro, qual é o temperamento de um, de outro, como era o Pai de um, de outro, qual é a biologia de um, de outro. Isso, para nós, é de pouca importância. Nós sabemos o quão diferente Pedro era de Paulo e de João. Nós sabemos o quão João era explosivo. Jesus colocou o apelo dele de filhos do trofão. Nós sabemos que ele não tinha um temperamento adequado para ser o apóstolo que ele foi. Nós sabemos que Paulo também não tinha, e que Pedro também não tinha. Nós sabemos que Lídia era de um jeito e a escrava era de outro jeito e o carcereiro que surrava as pessoas com chicote era de outro jeito. Mas nós estamos falando sobre o que cada um poderia fazer, produzir, ou o que cada um tinha vivido. A vida de escravo, terrível, como aquela menina viveu, mas a vida também de um carcereiro violento também é terrível. e, enfim, então o próprio universo é o transbordamento do deleite intr-trinitário de Deus. Por que o universo existe? Porque Deus é cheio de alegria. Ele tem uma alegria tão grande no seu filho e o seu filho uma alegria tão grande nele e o Espírito sendo o amor alegre que é expresso entre os dois por toda a eternidade, que essa alegria transbordou na criação. Vamos manifestar essa alegria. Transbordou na criação e no plano eterno de Deus pela alegria que ele tinha em seu filho. Ele tem prazer, ele tem deleite. Esse é o meu filho amado em quem tem toda a minha alegria, todo o meu prazer. E nascer de novo é ser escolhido e acolhido no deleite celestial semelhante a uma fonte de amor intr-trinitário. É ser levado para isso, é ser levado para este lugar. Jesus diz assim, nesta noite, para que eles vejam a glória que eu tenho contigo antes que o mundo existisse. Isso que é salvação. Somos arrastados pelo amor divino. Eu diria que arrastado é a palavra certa. Já que, por exemplo, ele nos tirou do império das trevas. Nos arrancou e nos levou para o reino do filho do seu amor. do seu deleite, do seu prazer, da sua alegria. Somos arrastados para esse amor divino, recebendo esse amor, absorvendo esse amor e refletindo. E como nós refletiríamos o amor infinito de Deus? Em alegria. como é que nós podemos refletir o amor de Deus? Em que? Em desespero? Em falta de paz? Somos arrastados para esse amor divino, recebemos o amor divino, o amor, você não pode dizer, ah, alguém pode estar em Cristo sem o amor, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma pessoa pode não ter o Espírito Santo. Agora, ter o Espírito Santo e não ter o amor de Deus derramado em seu coração é impossível. Porque o amor de Deus não foi dado depois, como uma obra posterior do Espírito. não, o amor de Deus foi derramado pelo Espírito Santo. Então, em um sermão de João Taezas em 1 João 4,16, ele diz que quem tem amor divino nele tem uma fonte de verdadeira felicidade dentro de si. Quem tem o amor divino em si tem uma fonte de verdadeira felicidade que carrega no próprio peito. Uma fonte de doçura, uma fonte de água da vida. Há uma calma e serenidade e brilho agradáveis na alma que acompanham os exercícios desse santo afeto. Você vê, é um deleite na paz de Deus, é um deleite na sabedoria de Deus, é um deleite calmo, no poder infinito de Deus, na soberania de Deus. E como tudo o que extraímos de Jonathan Edwards, dos seus escritos, dos seus sermões, a alegria existe em relação à beleza divina. Ela é o reflexo natural da beleza divina, de contemplar a beleza divina. O pai, ele olha para o filho e ele sente todo o seu prazer, todo o seu deleite, toda a sua alegria. Foi para isso que nós fomos levados. A alegria não é algo, seria como um espelho, você contemplar Deus na face de Cristo e não ter alegria, seria como um espelho que não reflete. Você chamaria isso de um espelho? se você olhasse para uma parede, você chamaria uma parede de espelho? Ele não reflete nada. Tudo que bate nela, não estou vendo o reflexo. É um espelho. A alegria existe em relação à beleza divina. Se há beleza, quando a beleza divina bate na nossa alma, ela reflete em alegria, em gozo. Especificamente, a alegria entra no coração do crente quando, através da regeneração, ele diz, Deus soberanamente, através do Espírito Santo, abre os olhos do pecador para ver Deus. Está vendo? Essa é a fonte. Nós não podemos viver como se estivéssemos em Babel. Quando nós falamos sobre a alegria do Filho de Deus, é sobre isso que nós estamos falando. Nós não podemos chamar um ímpio para falar a respeito desse assunto. Ele sequer vê Deus, ele sequer tem qualquer noção a respeito disso. qualquer coisa sobre o humanismo secular é totalmente inútil aqui. Nós estamos falando sobre aquilo que o Espírito Santo produz, aquilo que o Pai tentou e aquilo que Cristo comprou. Nós estamos falando sobre aquilo que Jesus orou naquela noite para que a minha alegria esteja neles. Deus soberanamente, através do Espírito Santo, abre os olhos do pecador para ver Deus e especificamente ver Deus em Cristo, na beleza de Cristo. Então, quando ele vê essa beleza, sabe como o rosto de Moisés brilhava? Então, o cristão reflete essa beleza em alegria, num descanso, naquilo que se chama de complacência na beleza de Deus, na santidade de Deus, na soberania de Deus, como ela é vista em Cristo. E quando alguém se torna vivo, regeneração é isso. Se alguém está salvo, se alguém foi justificado, foi regenerado. quando alguém se torna vivo para a beleza de Deus, a alegria inflama. É isso. É isso que Jonathan diz. Se você está vivo para a beleza de Deus, se você viu a beleza de Deus, se você vê a beleza de Deus, Cristo, então, a alegria inflama. É como jogar o fósforo na gasolina. e ele diz assim, é a primavera de todos os seus prazeres e a nata de todos os seus prazeres e a alegria de sua alegria, diz Jonathan Es, dos verdadeiros crentes, é a visão da natureza bela e encantadora das coisas divinas. Então, o bem nas coisas desse mundo, ele diz, os gostos, as vistas, as paisagens, os cheiros agradáveis, as realizações, os relacionamentos, são todos ecos da verdadeira alegria, cuja alegria, todo o prazer terrestre é apenas uma sombra. Por que Deus criou paisagens lindas, cheiros, foi tudo criado por ele? Tudo um dia esteve só na mente dele. Por que ele criou essas coisas se tudo, tudo que ele criou era para mostrar a beleza do seu filho que é a fonte dessa alegria sem fim? Jonathan Es diz, olha, os gostos, os sabores das comidas deliciosas, as paisagens lindas, os cheiros, as realizações, os relacionamentos, são todos ecos da verdadeira alegria. Não são, não podem dar a verdadeira alegria, mas Deus criou um mundo físico com essas belezas, belezas olfativas para cheirarmos, paisagens para os nossos olhos, beleza musical para os nossos ouvidos, enfim, então, são apenas ecos. Deus criou o mundo inteiro para mostrar a glória do seu prazer em seu filho, dessa alegria. Então, Jonathan Es concordaria com a maneira como um pensador mais moderno coloca assim, a alegria suprema não vem de um amante, de uma paisagem ou de um lar, ou da saúde, qualquer coisa, mas através deles, eles apontam para o que é mais alto e anterior a tudo. ou seja, cada coisa que Deus criou que é bela, o pôr do sol, o mar e as montanhas, elas têm uma beleza nelas que evoca algo em nós, em todo ser humano, até aquele que hoje é cego para a realidade por trás daquilo que Deus criou, evoca em nós uma beleza antes que essas belezas existissem, porque elas só foram criadas para serem um tênue reflexo dessa beleza, mas a beleza mesmo está na face de Cristo e elas foram criadas para nos dar pequenas visões, a vida cristã então não é ascética, não é? A gente não é pessoas, como algumas pessoas às vezes diziam para mim, mas por que a música tem que ser bonita? Porque Deus inventou a beleza, meu Deus do céu, é por isso, porque às vezes eu fazia um vídeo cheio de paisagem, uma praia, tal, a pessoa dizia assim, ah, eu não gosto porque eu não consigo me ligar no Deus, essa pessoa estranhíssima, né? Porque imagina, ela nunca poderia louvar a Deus sentada na areia da praia, porque ela acha que a beleza tira ela de Deus, mas as belezas de todas as coisas para um novo coração te levam exatamente para o lugar onde David diz, os céus manifestam a glória de Deus, Davi olhava para toda a natureza, em vez de falar assim, a natureza atrapalha, eu vou lá para a caverna, não, não, ele olhava para a natureza e pensava, o céu estrelado são as cortinas da sua morada, tudo levava ele para Deus, ele viu uma corça bebendo água e dizia, oh Deus, assim como essa corça anseia pela água aqui no deserto, assim minha alma suspira por ti, Deus não tem medo da beleza, porque foi ele que criou a beleza olfativa, eu diria assim, entre aspas, para o nosso olfato, a beleza para os nossos ouvidos da música, nada disso nos tira de Deus, o que tira de Deus é o pecado, o que tira de Deus é nós amarmos a criação no lugar do criador, em vez de vermos a criação como algo que aponta para Deus, então a vida cristã não é assética, mas é uma vida em que todo prazer recebido atrai a mente para o prazer supremo, vida, comidas, cheiros, paisagens, casamento, filhos, nós, todos esses prazeres recebidos, a mente, a nova mente, o novo coração nos leva para o prazer supremo, o próprio Cristo em sua beleza resplandecente, da qual essas coisas são apenas pequenos ecos, pequenos ecos, e ninguém fica a passar a vida atrás do eco de algo quando pode ter aquilo que é a realidade, a alegria é fundamentada então numa visão de Deus, Jonathan Jesus portanto viu o que muitos escritores e pregadores hoje não veem, e o que infelizmente um monte de cristãos não veem, eles estão tão saturados do humanismo secular que eles só conseguem pensar em matéria, em biologia, ou então em sociologia, ou em antropologia, nada disso, tem nenhuma resposta para ninguém no mundo, por isso que esse mundo é um mundo desesperado, não é, e, então Jonathan Jesus viu que muitos escritores e pregadores hoje não veem que a maneira de cultivar a alegria no povo de Deus não é falar sobre a alegria, Jonathan Jesus disse, você não vai fazer alguém alegre dando uma palestra sobre a alegria simplesmente, ensinando como aumentar a alegria, ensinando como ser alguém alegre, ensinando como ser alguém com paz, ensinando, vamos fazer uma palestra como o casal vive em paz, vamos falar como as pessoas vivem em paz, você vê que isso não funciona, o mundo não vive em paz, então, Jonathan viu que o que muitos escritores de hoje não veem, pregadores e muitas pessoas na igreja, é que a maneira de cultivar a alegria no povo de Deus não era falar sobre a alegria, mas falar sobre Deus, a alegria flui de você contemplar a beleza de Deus na face de Cristo, nós falamos sobre Deus, sobre a beleza de Cristo, sobre a face, nós levamos os nossos corações a contemplar Cristo e aí nós temos a alegria, a alegria está na contemplação de Cristo, então, a maneira de cultivar a alegria no povo de Deus não é falar sobre a alegria, não é falar sobre o bom casamento, o trabalho, a família, não, 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 é falar sobre Deus, é levar as pessoas a fonte, a beleza de Deus, é por isso que Paulo escreve três capítulos incríveis em Efésios, tudo sobre Deus, tudo sobre quem Deus é, tudo sobre a beleza de Deus, quando ele vai falar sobre paz, aí você pensa, agora ele vai gastar, vai escrever um livro imenso, não, não, se você viu a beleza de Deus, se você enxergou nos três primeiros capítulos, Paulo diz assim, agora paz, criem seus filhos no temor do Senhor, acabou, querem ter filhos, plenos, querem saber como educar seus filhos, criem eles no temor do Senhor, criem eles para verem essa beleza, e acabou, ele não fica dez capítulos falando sobre filhos, e aí, quando ele vai falar com os maridos, ele fala, maridos amem, cria as suas esposas como Cristo amou a igreja, contemple essa beleza, contemple a beleza do amor de Cristo, é isso que vai fazer o casamento de vocês, ser o que deve ser, ele não vai passar agora com pêndios falando a respeito disso, porque se você contemplar a beleza de Cristo, tiver a alegria que flui disso, e saber que o casamento é só um pequeno erro, o casamento não vai preencher as lacunas da nossa alma, e nos dar as satisfações que nós esperamos que outro ser humano nos dê, ele não foi criado para isso, ele não foi projetado para isso, e se um guia quer ajudar aquelas pessoas que ele está guiando, os turistas, a admirar as cataratas do Iguaçu, ele não dá uma palestra sobre como ficar maravilhado, vocês sabem o que é a maravilha, eu vou explicar a vocês a alegria, eu vou explicar a vocês o espanto, ele não fica fazendo isso, o que ele faz? Ele vai e leva as pessoas para ver a catarata, e quando as pessoas veem a catarata do Iguaçu, eles ficam cheios de espanto, eles ficam, caramba, que coisa, que volume, você vê, é assim que a alegria e os sentimentos são despertados, é vendo, ele mostra as cataratas do Iguaçu, se um líder cristão deseja que o crente sinta alegria em Cristo, ele não fica falando sobre a alegria principalmente, ou sobre nenhum tema principalmente, ele mostra a eles Cristo, é por isso que quando Paulo diz que eu vou pregar somente Cristo e este crucificado, todas essas outras coisas vão fluir, porque é da contemplação de Cristo que flui a alegria, é da contemplação de Cristo que flui minha paz, é da contemplação de Cristo que flui todas essas coisas, ele mostra Cristo e a alegria espontaneamente flui, como quando o guia turístico mostra as cataratas ou a montanha ou o mar, e o que acontece com as pessoas? Flui espanto, flui a admiração, flui o louvor, que lindo, gente, olha esse abismo, olha que incrível, as pessoas estão espantadas, elas estão felizes de terem subido até lá em cima para ver, elas estão felizes de terem feito a viagem para olhar aquela paisagem, porque elas viram, o J.S. nos ensina a centralização em Deus em toda a alegria neste mundo decaído, ele nos lembra que a fórmula da alegria não é Deus e alguma coisa, mas é Deus em tudo, em tudo que a gente vê, os nossos novos corações sabem que aquilo ali aponta para Deus, que aquelas coisas mesmas que nós estamos vendo não foram criadas com propósito em si mesmo, o sol não foi criado para simplesmente ser o que ele é, ele foi criado para apontar para outra coisa, o casamento foi criado para apontar para outra coisa, o ar foi criado para apontar para outra coisa, o pão foi criado para apontar para outra coisa, os nossos cheiros foi criado para apontar para outra coisa, o som foi criado para apontar para outra coisa, nada tem o propósito em si mesmo, Cristo não é mais um elemento para se encaixar na nossa agenda lotada nesse mundo, portanto, você vê, é totalmente impossível misturar o evangélico com o humanismo, nada pode ser mais oposto, ele não é mais um item na lista crescente de prioridade, você quer ter paz? Isso, 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 quer ter descanso, isso, isso, mais Cristo, não, não, você não entendeu nada, não é? Conhecer Cristo significa ver toda a vida de uma nova maneira por causa desses novos olhos que podem ver aquilo que você não via antes, Jesus Cristo dá sentido a todas as prioridades, não apenas ficando em primeiro lugar na lista, ele dá sentido a tudo que está na lista, sabe? Vida, corpo, filhos, esposo, esposo, trabalho, ele não está no topo disso, ele dá sentido a isso, ele dá razão para essas coisas existirem, ele está colorindo cada uma dessas coisas com um significado novo e emocionante, antes o casamento era só sobre o casamento, ele não podia preencher nada no ser humano e o ser humano vivia, mas agora o casamento tem um significado novo e emocionante porque ele nos leva para a cruz, filhos, filiação, paternidade nos leva para a cruz, ele nos predestinou para sermos filhos por adoção em Jesus Cristo, tudo nos leva, tudo tem um significado novo e emocionante, tornar-se cristão é tornar-se, é tornar a vida, toda a vida, tudo que nos envolve sacramental, sabe? É aquilo que Paulo diz em Romanos 11, 36, dele, através dele e para ele são todas as coisas, você acredita nisso? Que dele e por ele são todas as coisas, que o sol é só por causa de Cristo que foi criado, que o ar é por causa de Cristo, casamento, ter filho, que tudo é por ele, eu acredito que grande parte das cristãs não acreditam da nossa geração não acreditam nisso, eles não podem ver como todas essas coisas, não, Jesus não está no topo de cima da lista dessas coisas, mas que ele dá sentido a essas coisas, e que tudo realmente é por causa dele e para ele, a verdadeira alegria cristã não deriva de Deus e do trabalho, de Deus e da família, de Deus e do sexo, de Deus e dos amigos, de Deus e da comida, de Deus e do descanso, de Deus e da direção, de Deus e de comprar uma casa nova, a alegria cristã não flui de Deus e ter um carro novo, de Deus e da leitura, de Deus e do livro, de Deus e do café que é maravilhoso, ou de Deus e do chocolate, a alegria cristã não deriva de Deus, mas de Deus em tudo, de Deus quando eu tomo café, de Deus quando eu caso, de Deus quando eu tenho filhos, de Deus quando eu tenho trabalho, de Deus quando eu não tenho, de Deus quando eu tenho saúde, de Deus quando eu não tenho, porque mesmo quando eu tenho essas coisas, a minha alegria flui de Deus naquilo, porque agora eu vejo tudo, todas as coisas com um novo significado, emocionante, as gloriosas excelências e a beleza de Deus serão o que vai entreter para sempre as mentes dos santos e dos eleitos, os remidos de fato desfrutam de outras coisas, nós no céu, na eternidade, na terra, nós vamos o que? Nós vamos desfrutar de outras coisas, nós vamos desfrutar da companhia dos irmãos, dos eleitos, nós vamos desfrutar da comida, do cheiro, tudo isso que não é existindo, nós vamos ter um corpo, nós vamos ressuscitar, mas com um corpo físico, como o corpo de Cristo, que comeu o peixe, que fez, enfim, nós vamos desfrutar dos anjos, nós vamos desfrutar da companhia uns dos outros, mas aquilo que nós vamos desfrutar nos anjos, ou entre nós, ou nas belezas da criação, ou qualquer outra coisa que nos dará prazer e felicidade, será visto por Deus neles, nós vamos ver Deus de maneira tão perfeita em nossos irmãos, que aquilo será uma alegria imensa em nós, nós vamos ter uma visão nos anjos, e nós vamos compreender como é refletido tanto da beleza de Deus, que nós vamos ter uma alegria imensa neles, mas você vê, a alegria que nós temos nele, é a alegria por causa de como eles refletem perfeitamente quem Deus é, como eles foram criados para si, nós vamos continuar sentindo alegria no pôr do sol, no mar, em todas as coisas, mas essa alegria não é nas coisas em si, é porque perfeitamente nós vamos ver como elas refletem a beleza de Deus, e Jonathan diz, todo o gosto de beleza nesse mundo, desde o rugido de cachoeiras, a barulho de pássaros, a riqueza da verdadeira amizade e o êxtase da experiência sexual, é uma gota do oceano da beleza divina, nada disso é na verdade grande, tudo isso é pequeno, é uma pequena gota da beleza e da excelência de Deus que produz alegria em nós, refletida, essas coisas, todo o prazer no mundo que Deus criou, sabe, do café, do chocolate, do pão quente, todos os prazeres, ele diz, é apenas uma flecha, uma flecha apontando para Deus, isso aqui não é a coisa, isso aqui não tem, a alegria é de Deus, e sua mente finalmente em Deus e como todas as coisas mostram isso e a metáfora mais frequente de Jonathan Aézio através da qual ele retrata a alegria é luz, o brilho, as afeições santas, não é, é, por exemplo, ele reflete sobre, eu disse isso no início, sobre 1 Pedro 1,8 e é o texto no qual todo o livro se baseia, uma das maiores obras da história da igreja se baseia totalmente em 1 Pedro 1,8 Pedro fala de uma alegria tão grande que ela é inexprimível, ou seja, não há como um filho de Deus, não há como eles expressarem, assim, o vocabulário está, é deficiente, ela é indescritível e cheia de glória, tem um peso infinito, então Jonathan diz assim, ao regozijar-se com essa alegria, suas mentes, a mente daquelas pessoas que Pedro escreveu, que embora não tendo visto o a mais, embora não o vendo agora, se regozijam nele com uma alegria indescritível ou indizível e cheia de glória, Jonathan diz assim, ao regozijar-se com essa alegria, suas mentes estavam cheias, por assim dizer, com um brilho glorioso e suas naturezas exaltadas e aperfeiçoadas, foi uma alegria mais digna e nobre, que não corrompeu ou degradou a mente como são as alegrias quando elas, qualquer tipo de alegria que não é em Deus, é uma alegria que não corrompeu e degradou a mente como muitas alegrias carnais, mas realmente os embelezou e dignificou e encheu suas mentes com a luz da glória de Deus e os fez brilhar com alguma comunicação dessa glória, ou seja, quando diz que eles brilham, ele vai usar sempre muito essa metáfora, é porque isso foi mostrado, foi refletido, como é que ele refletiu a beleza da glória, da paz de Deus, refletiu isso, é a beleza de Deus sendo refletida em alegria, em deleite, então observe a conexão entre luz e alegria que, e tudo, toda a obra de Jonathan Edwards reflete isso, ele segue simplesmente, eu diria, a orientação das escrituras, que também fala da alegria em termos de luz, como por exemplo no Salmo 97, onde diz assim, a luz é semeada para os justos, a alegria para os retos de coração, você vê, toda a Bíblia faz a mesma coisa, o reino de Deus é um reino de alegria sem fim, então ele não tirou nos impérios dessa, ele não levou para o reino, que é o oposto das trevas, é a luz da sua face, então o próprio Jonathan Edwards observou que nas escrituras há muita luz para consolo, alegria, felicidade e bem geral, o que significa ao lançar a alegria cristã em termos de luz, de brilho, como Paulo vai fazer, Pedro vai fazer, Davi vai fazer e Jonathan Edwards está fazendo, Jonathan Edwards está nos ajudando a sentir o peso da alegria como uma realidade que quando presente é envolvente e sempre é vivificante e bonita, é o que a luz faz, o que o sol faz não vale, não vale escuro, às vezes o sol está nascendo assim e você diz olha que lindo, olha esse vale lindo, olha que coisa linda, maravilhoso, tudo por causa da luz, aquela alegria, você vê, não é bem o vale, porque quando estava sem o sol, estou dizendo que escuridão, que horrível, dá até medo, mas o sol nasceu e embelezou o vale, os raios de sol nos mostraram o verde, nos mostraram o azul, nos mostraram o vermelho, nós sabemos que isso tudo está na luz do sol, nos mostrou todas as cores, agora você vê, imagina uma pessoa naquele mesmo vale sem o sol, ele ia estar desesperado num vale escuro, da sombra da morte, agora imagina o cara do lado dele, ele tem olhos para ver, ele está cheio de alegria, você vê, o vale é o mesmo, é o mesmo vale, mas um não está vendo o vale, não está vendo nada de bonito, porque não tem o sol, mas o outro tem, então o que o sol faz em um vale, e o que a noite faz com o vale, você está no meio da escuridão da noite no vale, você está sem paz, está com medo, é horrível, é horroroso, você está escutando, sei lá, o pio de pássaro e você está assustado, você escuta barulho, está assustado, está na escuridão, mas o que o sol faz, o sol faz você dizer, que vale lindo, olha as cores, olha as árvores, olha os bichos, olha os tons de verde, olha o tom de azul do céu, então o que o sol faz em um vale, como a noite dá lugar ao dia, é o que a alegria faz ao cristão, quando o coração está cheio de alegria, alegria é luz, é a luz da face de Deus, que chega como o sol, e faz a gente começar a enxergar todas essas belezas que outra pessoa que não tem a luz não está vendo, de fato a alegria costuma estar literalmente e diretamente conectada à luz, aqueles que vivem em partes nubladas, estamos falando até da vida comum, do mundo, onde tem pouca luz solar, foi criada até uma designação como transtorno, as pessoas adoram transtorno afetivo sazonal, SAD, é a sigla, é um estudo que diz que a capacidade cognitiva e a quantidade, está ligada à quantidade variáveis de luz, e que alguém que fica muito tempo no lugar perto dos polos, por exemplo, onde tem pouca incidência de luz, tem muito mais dificuldades e problemas assim, então no pensamento de Jonathan Es, no entanto, a verdadeira alegria não vem do sol, não estou comprando a ideia de que um cristão no lugar onde tem pouco sol vai ter dificuldade com a alegria, o que, no pensamento de Jonathan Es, no entanto, a verdadeira alegria não vem do sol, mas do Deus trino, ele é o sol, o sol é só uma coisa que foi criada para nos apontar para Deus, para quando ele falasse que Jesus é o sol da justiça, que a face de Deus brilha em beleza, a gente entendesse, então é, a verdadeira alegria não vem de nenhum outro lugar, a não ser do Deus trino, embora em uma miscelânea, o Jonathan Es escreveu várias, ele usa o sol como uma maneira de explicar a alegria de Deus, ele diz assim, o pai é o próprio sol, numa miscelânea, Jonathan Es escreve assim, o pai é o próprio sol, o filho é o brilho do sol, você não tem um sol sem o brilho do sol, mas você consegue pensar no sol e no brilho do sol, e o espírito, ele diz, é o calor do sol, é o calor do sol, no entanto, o sol não é simplesmente uma analogia conveniente para explicar a alegria cristã, para Jonathan Es, seria colocar o assunto invertido, não é que o sol explica a alegria cristã, é que a alegria cristã, a glória de Deus explica o sol, não é que o pão é adequado para explicar a satisfação que Cristo traz, é que a satisfação que Cristo traz explica a razão de existir do pão, não é que essas coisas podem ser uma boa amostra daquilo, é o contrário, então, Jonathan Es diria que isso é colocar, seria colocar a carroça na frente dos bois, se você dissesse que o sol é bom para explicar quem Deus é, não, Deus explica quem é o sol, Deus é que dá sentido ao sol, para Jonathan Es seria colocar então o assunto invertido, Deus nos deu o sol para apontar para ele, o sol existe por causa de Deus, o sol existe para mostrar o brilho da glória da alegria infinita de Deus, então, não é que o sol é uma boa analogia daquilo, ele foi criado para mostrar isso, então, Jonathan Es, continuaria dizendo que a própria razão pela qual o sol existe, é em última análise retratar realidades espirituais preeminente mente em Deus e de uma maneira única, o filho de Deus, o sol existe para quando a gente ouvisse que Jesus é o sol da justiça, a gente tivesse uma noção e para quando a gente ouvisse de que a glória de Deus brilha na face de Cristo, nós tivéssemos uma noção, mas o sol não é nada perto do brilho da face de Cristo, o sol é significante, então Jonathan sentiu-se compelido por texto como Apocalipse 21, a chamar Cristo de a fonte infinita de toda luz, porque diz o que? O sol da justiça em comparação com Jesus que é o sol da justiça, o sol que a gente vê não passa de trevas, ele dizia, não, o sol não é um bom exemplo, o sol é um eco, é um pequeno eco da excelência do brilho infinito de Cristo que produz alegria em nós, mas se for comparar realmente o sol com Cristo, o sol é trevas, então um vale verdejante banhado pela luz do sol da manhã é uma imagem da alegria cristã, você vê que a beleza que gera alegria não está no vale, porque durante a noite escura o mesmo vale não está belo, essa é a diferença entre um cristão e quem não tem a luz da glória da face de Cristo, que é da onde flui, da onde o Espírito Santo nos leva para produzir alegria, o Espírito Santo como pastor não faz, nem uma palestra sobre alegria, a pregação deve levar as pessoas a contemplar Cristo, o que o Espírito Santo faz também, ele produz a alegria em nós, nos levando a contemplar a glória de Deus na face de Cristo e no mesmo vale uma pessoa que está na escuridão vai estar com medo, assustado no meio da noite e aquela pessoa que é banhada pelo sol vai pensar que lindo, que beleza estanteante esse vale tem, mas por causa do sol, então no primeiro pensamento ou instante parece que a alegria e o desejo da alegria desejar a alegria ansiar por algo parece que isso é excludente ou oposto da própria alegria se alguém deseja algo não possui completamente o que deseja e portanto não pode experimentar a alegria de ter aquilo porque ele está desejando enquanto ele não tiver completamente então não poderia ter alegria mas para Jonathan Edson no entanto a alegria e o desejo no filho de Deus no homem regenerado estão ligados de tal maneira que não não há nenhuma separação eles se levantam e ficam de pé ou caem juntos não é essa coisa de alguém pode fora de Cristo desejar algo e não ter alegria até ter aquilo mas não é assim em afeições santas Jonathan Edson escreve Davi como um homem de sinceros desejos sedes e suspiros da alma por Deus deleite e alegria em Deus então observe novamente as metáforas que ele usa para retratar a alegria sede e suspiros mas parece que essas duas coisas não são um bom retrato da alegria porque se eu tenho sede de algo então eu vou ter alegria como é que eu tenho alegria? se eu ainda estou sedendo daquilo ou se eu tenho desejo por algo como é que eu tenho alegria? porque eu estou desejando mas ele coloca isso como sinônimos porque a Bíblia faz isso ao longo então dos escritos ele vê o desejo e a alegria sagrada ou seja o santo essa afeição santa que o Espírito produz em nós desejo por Cristo sede por Cristo não como concorrente da alegria mas como algo que se reforça mutuamente quanto mais você vê da beleza de Deus mais você vai ansiar pela beleza de Deus não é como as outras coisas quanto mais você tiver uma visão de Deus e o desejo você vai ter demais visão de Deus e o desejo vai gerar alegria ou seja quando mais você bebe de Cristo mais você quer beber de Cristo e esse desejo por mais gera alegria tanto quanto beber então de fato esses anseios não apenas geram alegria Jonathan diz eles mesmos são uma alegria ansiar por Deus desejar Deus é uma alegria querer ele diz é ter se um coração anseia pela beleza de Deus ele já está alegre pela beleza de Deus assim é desejar Deus já é apreciar Deus porque você deseja mais de Cristo porque tudo que você já teve é tão maravilhoso tão belo produz tanta alegria tanta paz tanto gozo que você quer mais esse querer mais não é por falta de alegria mas já é um transbordar da alegria a miséria é de uma perspectiva simplesmente da ausência do desejo quem é miserável no mundo quem não tem paz quem não deseja Cristo não sente sede dele não sente necessidade sente um buraco enorme desejando paz alegria e essas coisas mas eles não desejam a fonte como eu disse você não fala sobre a lei você mostra as cataratas do Iguaçu essa pessoa nunca vê aquela coisa que produz essas coisas ela nunca enxerga as coisas que produzem a nossa paz que produzem a nossa alegria que produzem o nosso gozo então a miséria é a falta de desejo o desejo a sede já é parte da alegria sem desejo sem alegria quando Davi diz minha alma tem sede de ti ele é um homem feliz ele é um homem cheio de alegria você podia pensar o contrário se o homem está sedento de algo então está faltando algo para ele ser alegre não porque a sede é parte da alegria nós estamos tão satisfeitos que nós queremos mais e mais então de uma vez abre o seu tratamento do décimo sinal do cristianismo autêntico nas afeições santas na sua obra com essa frase outra grande e muito e bem distinta diferença entre afetos espirituais e outros é que quando afetos espirituais quanto mais elevados eles são criados maior é o apetite e o desejo espiritual da alma após as realizações espirituais ou seja quanto mais esse afeto é elevado o desejo e o apetite também aumentam em vez de acontecer ao contrário quanto mais você por mais que você goste de alguma coisa quanto mais você comanda aquilo o apetite vai diminuindo mas não é assim com a face de Deus é por isso que eternamente eternamente o pai se deleita no filho você vê é isso que é trazido para nós Samuel Rutherford que é um dos mais doces puritanos sofreu tanto nesse mundo nasceu em 1960 morreu em 1660 morreu em 1661 portanto ele morreu quarenta e poucos anos antes de Jonathan Edwards nascer ele nasceu exatamente em 1601 1613 anos antes de Jonathan Edwards nascer que nasceu em 1703 então Samuel Rutherford escreveu a um amigo portanto um século antes desses escritos de Jonathan Edwards e disse tenha fome pois há comida na fome de Cristo você vê que Samuel Rutherford está falando a mesma coisa se você tem fome de Cristo há comida nessa fome há alimento nessa fome você nunca está realmente sem alimento se você tem fome por Cristo porque na própria fome há comida então Samuel Rutherford diz tenha fome pois há comida na fome de Cristo o desejo é possuir se você deseja muito Cristo é porque você possui muito Cristo e você vai desejar mais de Cristo então você vai ter mais fome de Cristo porque fome há comida nessa fome desejar é possuir então a gente vê isso de uma maneira profundamente pessoal no relato de Jonathan Edwards do seu próprio despertar para a verdadeira alegria nas páginas de abertura da sua narrativa pessoal ele se refere ao seu tempo de despertar consistindo nas delícias que agora sentia nas coisas do evangelho que eram ele diz de natureza pura animadora e refrescante da alma e saudades veementes da alma aquela saudade que a alma sente demais demais de Deus e de Cristo e depois de mais santidade com o qual meu coração parecia estar cheio a ponto e pronto para explodir então embora ele não desenvolvesse essa conexão entre alegria e desejo no mesmo grau ele concordaria apesar de não estarem tão distantes com o que C.S. Lewis descreveu sobre a alegria com uma palavra alemão alemã que é Zinsort é uma palavra que não tem uma tradução fácil para o português existe isso em português também palavras em português que outras línguas de três ou quatro ou de uma explicação essa palavra Zinsort que C.S. Lewis descreve é um termo que denota uma saudade um anseio e uma nostalgia mas que é alegre e só acho que o alemão tem uma palavra para isso é um pensamento em um sentimento sobre uma sensação de um país de um lugar maravilhoso que teu coração anseia mas que você nunca esteve lá de verdade mas você sente quando você sente como se aquilo fosse o seu lar C.S. Lewis fala a respeito disso de um país distante que é muito familiar indicativo do que você poderia chamar de casa de lar apesar de ser distante então é nesse sentido que é uma nostalgia então no o regresso do peregrino da alvorada ele diz assim essa fome é melhor do que toda a plenitude essa pobreza é melhor que todas as outras riquezas então mais pessoalmente C.S. Lewis diz assim na sua autobiografia a história central da própria vida dele é de um desejo insatisfeito que é mais desejável do que qualquer outra satisfação eu chamo isso de alegria então C.S. Lewis e John Reyes acreditavam que a alegria nesse mundo é experimentada em grande parte como anseios como desejos que apesar de nunca serem completos aqui desejar já é ter como o Salvador Rutherford disse a fome já há comida nessa fome e a verdadeira alegria é quase dolorosa porque é um vislumbre de algo pelo qual ansiamos profundamente não temos completamente mas aquilo já é suficiente para encher nosso coração de todo gozo é o que Paulo chama de a esperança da glória a esperança da glória já é suficiente para eu viver uma vida de deleite mas ainda algo como uma esperança é real mas eu eu estou nostálgico porque eu ainda estou esperando chegar na plenitude daquilo é isso que aquela palavra alemã quer dizer mas se você tem ela ela é tão real é tão satisfatória que você não pode ter uma coisa sem a outra você não pode ter a esperança da glória ela é tão poderosa em alegria que o que que Paulo diz mas não somente nisso nos gloriamos nos alegramos nas tribulações ela é tão poderosa nesse mundo que ela faz com que se eu me regozijo na esperança da glória como há comida nessa fome como diz Samuel Rutherford como já há saciedade nessa sede como já há alegria transbordante nesse desejo por mais de Cristo então nos alegramos nessas esperança da glória e também nas tribulações então aqui agora nós temos apenas cheiros tentadores também se pensa na noção de eu catástrofe que Tolkien inventou essa palavra que ele descreve que é a súbita feliz virada em uma história que o perfura com uma alegria que causa lágrimas é aquela aquela hora que é do desespero ali final em que de repente acontece algo que muda tudo ele chama ele criou essa palavra o catástrofe para quando o anel está lá é 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 Gandalf né enfim a sociedade do anel lutando lá no portão de Mordor e o anel cai na montanha da perdição tudo muda de uma hora para outra tudo pareceu caos vira é então ele diz é uma alegria cheia de lágrimas ao mesmo tempo havia aquela aquelas coisas difíceis em voltas e em uma carta que Tolkien escreveu para o filho dele em 1944 o seu filho Christopher que morreu agora né há pouco tempo Tolkien descreveu aí o catástrofe assim qualitativamente tão semelhante a tristeza porque vem daqueles lugares onde alegria e tristeza estão estão juntas então há um paradoxo aqui quando Jonathan Edwards pode descrever a alegria como sede e suspiro é anseio a nossa alegria está cheia de anseio e suspiro mas nesse anseio e suspiro há uma alegria transbordante que é como Samuel Rutherford falou que há comida nessa fome ter fome de Cristo é estar alimentado no mundo ter fome de Cristo é estar cheio de alegria quem está na miséria no mundo quem não tem fome por Cristo quem não tem nenhum anseio porque quem tem a face de Cristo sente mais sede de Cristo mas fome de Cristo mas nessa fome que os filhos aqueles que tem os olhos abertos como Pedro está descrevendo aquelas pessoas que nunca o viram mas se alegravam nele nessa fome há muita alegria nesse anseio ele também diz que a alegria que Cristo derrama no coração do seu povo é totalmente satisfatória nada mais é almejado ele diz assim o prazer e a alegria que há em Cristo Jesus é de tal natureza que aqueles que a recebem não desejam outro tipo de alegria eles na verdade sabem até que não existe como nós nós vimos eles começam a ver o significado de todas as coisas um significado emocionante para o sol para os cheiros para os sons para a paternidade para o casamento ver Cristo em sua beleza então é almejar mais dessa visão quem está vendo Cristo quem está ansiando por ver mais quem está alegre em Cristo quem está desejando ter mais alegria em Cristo quem está saciado de Cristo quem está com mais fome de Cristo quem não está com fome não está vendo nada é óbvio mas quem está vendo está querendo mais então ver Cristo em sua beleza é almejar ver mais Cristo e sua beleza e no entanto a própria visão ele diz expulsa toda necessidade de algo que não seja Cristo para complementar aquela alegria você quer mais daquela alegria você quer mais de Cristo mas a alegria de contemplar Cristo e é que produz essa fome de mais de Cristo expulsa qualquer necessidade de algo para complementar esta alegria é por isso que é é gente como Samuel Rutherford vai dizer coloque um cristão em qualquer situação ele vai saber se alegrar nela e paradoxalmente um sentimento da beleza de Cristo reúne profundo desejo e total contentamento é estranho é paradoxal porque contemplar a beleza de Cristo ela gera essa alegria e gera em você um contentamento contentamento e ao mesmo tempo uma sede um desejo e essas duas coisas parecem naturalmente não poderem estar juntas ou você tem uma sede ou contentamento ou você tem satisfação ou você quer mais se você quer mais parece que você não está satisfeito mas não paradoxalmente diz um sentimento da beleza de Cristo reúne profundo desejo e total contentamento ao mesmo tempo você está totalmente satisfeito em Cristo e ao mesmo tempo você quer mais de Cristo você está totalmente cheio da sua alegria e você quer mais alegria você está desfrutando da sua paz e você quer mais paz você está satisfeito com a sua beleza você está dizendo como Davi a minha alma tem sede de ti e uma coisa não afasta a outra o contentamento em Cristo nunca afasta a sede de Cristo e a sede por Cristo nunca mata o contentamento em Cristo o desejo ele diz é em si a satisfação do desejo e você vê como quando você pensa na na oração de Jesus eu na verdade estou na metade do que eu queria falar hoje mas como foi hoje de manhã essa semana foi um pouco difícil e eu acho que nós já enxergamos mais profundamente como você como alguém que quando fala sobre alegria alegria quando Jesus está falando para que a minha alegria esteja neles gente como Jonathan Edwards como Samuel Rutherford como nós mencionamos aqui C.S. Lewis eles estão enxergando o que a Bíblia está dizendo a tragédia de hoje é que parece que você está em Babel as pessoas elas olham para Jesus falando isso em vez de estar nessas alturas do que nós vimos nesse pequeno que nós vimos hoje que é só a metade do que eu queria falar hoje essas pessoas começam a falar sobre o humanismo secular queridos elas não estão vendo nada elas estão em outro lugar elas estão na escuridão não há a luz que faz aquele vale existir para elas elas ainda estão falando sobre a escuridão da noite então você vê quanta luz maravilhosa flui da obra de Cristo e agora eu vou para ti mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria nós vimos esse paradoxo sede plenitude ou em João 15 11 tenho lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria e a alegria de vocês seja completa e realmente nós somos um povo com uma nova mente um novo coração que realmente o que Paulo diz em Romanos 11 36 não é poesia para nós dele através dele e por ele são todas as coisas é assim que a gente vê a vida como Paulo termina isso com um brado de alegria glória pois sejam dadas a ele eternamente amém pai nós te agradecemos vamos a me you weary one and I will give you rest I will give you rest come to me me and I will give you rest Jesus I will give you rest for my is easy and my my burden is light take me upon you I will give you rest come come to me you broken one and I will give you peace I will give you peace Legenda Adriana Zanotto